Aqui, mais uma vez, nós estamos aqui dando início à construção aqui na congregação aqui no Curuzú para podermos fazer as salas da escola dominical. E nós estamos louvando a Deus porque hoje, o tempo abriu, nós conseguimos fechar mais uma corrente aqui no Curuzú. Foram duas semanas de chuva e nós não trabalhamos aqui, mas hoje nós reiniciamos pela misericórdia do Senhor. Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem assim cumprido com a fidelidade dEle para conosco aqui na congregação. Nós estamos vendo que falta muita coisa ainda, né? Aos olhos humanos, olhando assim, é muita coisa, mas o Senhor está no controle de tudo. E é Ele quem dirige, Ele quem direciona, Ele quem faz tudo aqui. É Ele quem é o engenheiro aqui, é Ele quem é o encarregado aqui, é Ele quem autoriza, é Ele quem abre as portas e as janelas dos céus e enviam as bênçãos sem medida. Ele usa os que não são para confundir os que são. E por isso que nós louvamos a esse Deus todo poderoso, digno de ser louvado em espírito e verdade. E nós aqui na congregação aqui no Curuzu estamos regozijados com esse Deus, um Deus tremendo, um Deus que mostra a fidelidade dEle assim de uma maneira tão intensa que nós nem imaginamos a fidelidade do Senhor. Aqui está mais uma vez a fidelidade do Senhor para conosco aqui na congregação no Curuzu, a caixa d'água de mil litros que Ele permitiu que nós comprássemos. E é motivo de nós estarmos alegres com isso, porque é Deus que faz isso, é Deus que abre a porta onde não existe e louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo e eu creio que foi Deus que abriu as portas aqui na congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre a obra dEle aqui na congregação. E nós louvamos a Ele, nós agradecemos Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor quem tem assim cumprido com a Tua fidelidade para conosco aqui na congregação. Muitas vezes eu paro e analiso, eu digo, Senhor, nós não somos nem merecedor, do onde menos nós espera. Aí o Senhor abre as portas, aí o Senhor envia as bênçãos, as ofertas enviadas. Vem, meu irmão, de outra denominação, chega ali para a nossa irmã, Dona Isaldete, Dona Isaldete, aqui, o que é que está precisando? Aí o Senhor me incomodou, aí Dona Isaldete fala, nós estamos construindo, estamos precisando que o que vier seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí é dois sacos de cimento, aí é o dinheiro de uma coluna, que é doação. Nós temos visto assim, é o amor de Deus para conosco aqui na congregação, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como ainda existe gente que joga contra o time de Deus. Todos que jogam contra o time de Deus é perdedor. E aqui nós só temos ganhado com esse Deus. Nós estamos aqui, todas as segundas-feiras, intercedendo pelos nossos irmãos. E o pedido de oração que nós temos feito aqui, fazendo a obra do Senhor, com amor, com dedicação, ainda em pequenos números, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz onde se encontra duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ele se faria presente. E tudo que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. Que nós louvamos ao Senhor, meu Deus, por tudo, pelas respostas de orações que nós temos feito aqui. Pela Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco aqui, né? Nós temos visto proezas e maravilhas aqui. E a palavra do Senhor diz, aquele que não é fiel no pouco não será fiel no muito. Nós louvamos ao Senhor, porque nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Queremos que o Senhor continue abençoando o pedreiro, o rapaz Jorge Luiz, que está trabalhando aqui. Queremos que o Senhor continue abençoando o irmão Ricardo também, que está trabalhando aqui, nos ajudando pela misericórdia do Senhor, né? Mas Deus tem assim feito maravilhas no nosso meio. E é motivo de nós estarmos assim agradecidos a Deus por essas vidas. E todos aqueles que estão contribuindo direto e indiretamente. Aqueles que estão contribuindo através da campanha da União Feminina das Mulheres, né? Comprando o prato do almoço, comprando a salada de fruta, o sorvete, a pipoca. E nós estamos aqui fazendo campanhas. Essas mulheres guerreiras maravilhosas que o Senhor colocou aqui em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor por essas mulheres do Senhor. E eu Te louvo, eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado por esta coluna que saiu hoje pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Nós temos visto assim o Teu amor para conosco aqui. Louvado e exaltado seja o Teu nome para todo o sempre. Nós Te louvamos e Te rendemos graças. Agora nós temos que fazer a nossa parte que é anteceder, orar e ir lá fora, falar do Teu amor para essas pessoas. Mas para isso nós temos que primeiramente estar assim, abrindo espaço aqui para as pessoas que virem aprender aqui com o Senhor. Porque é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem autoriza, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem faz tudo. Nós estamos aqui só em obediência ao Senhor, pedindo que o Senhor continue tomando a direção, continue dando discernimento. Assim nos dando estratégia para nós podermos fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Porque nós aqui estamos aqui na congregação do Curuzul, fazendo aquilo que Deus nos envia, nos direciona, nos dá estratégia. Nós estamos aqui para agradar a esse Deus, não para agradar a homem. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nosso Deus, Jesus. Um homem sobre todos os nomes pelo qual existe. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.